Os usuários do Twitter fizeram um alerta em uma publicação do presidente da Câmara dos Deputados. A gente volta com a Soraya Lawante, que conta pra gente que alerta foi esse feito, hein, Soraya? Oi, Paula, bom dia pra você, pro Tiago, bom dia a todos. Bem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, atribuiu à política econômica da gestão atual, portanto, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a melhora na nota de crédito do Brasil, da agência de classificação de risco FIT, e foi desmentido pelos usuários, pela checagem de usuários do Twitter, que vieram dizer que, então, apontaram essa elevação da nota, refletindo o desempenho de governos anteriores, e não o da gestão de Lula. Na quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi comemorar nas redes sociais a mudança da classificação de risco do país, apontado pela agência FIT. A gente tem, inclusive, essa publicação que foi feita na internet, no Twitter, pra quem nos acompanha por imagens. E diz o seguinte, a decisão da agência de classificação de risco FIT de elevar a nota de crédito do Brasil para a BB é uma importante conquista para a economia do país. A nova avaliação da agência deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara. Pois bem, isso foi o que escreveu Arthur Lira. Na análise que aparece embaixo ao post publicado por Lira, os leitores incluíram uma informação de contexto sobre a nota de crédito do Brasil divulgada pela própria agência de classificação de risco, e que diz que o contexto da agência informa o seguinte, que reflete o desempenho macroeconômico e fiscal nos últimos anos ainda do governo anterior. A nota foi acrescentada a partir de uma publicação do site de inteligência financeira de um banco e postado, portanto, abaixo ali do que foi publicado Arthur Lira. E só para título de esclarecimento, quando acontece isso, quando alguém faz um tweet e vem essa nota de esclarecimento, isso chama de notas de comunidade. É um recurso colaborativo lançado pelo Twitter, isso em dezembro de 2022, com o objetivo de manter as pessoas mais bem informadas. E são opiniões de pessoas ali com diferentes pontos de vista. Aqui no Brasil, essa referramenta foi lançada em março, no mês de março. Então, as notas da comunidade identificam notas que são úteis para e por pessoas com diferentes pontos de vista. Caso esse autor do tweet discorde do contexto que foi acrescentado ali onde ele tinha escrito, ele pode solicitar uma análise adicional. Daqui a pouco a Soraya volta com outras informações aqui no Jornal da Manhã. A gente segue agora para Brasília.